Vídeo rápido aqui pra falar sobre uma questão muito interessante Começar do zero agora pra um concurso como a PM de Segipte Ou como a PM do Ceará É possível? É possível pra passar no concurso começando do zero? Todo mundo disse que não é possível, né? Começar do zero agora, sendo que é tal sair daqui uns dois meses A galera fala que não é possível, é muito difícil Bom, eu prefiro acreditar na segunda hipótese que é muito difícil Eu tô fazendo esse vídeo inspirado aí no comentário do guerreiro Felipe Que ele comentou isso aqui, ó, que tá aparecendo pra vocês aí E antes de dar início ao assunto, né? Materiais na descrição do vídeo, caso você queira conhecer um pouco do meu trabalho Tá aí na descrição os cursos de português, direto ao ponto Redação sem segredo, RLM direto ao ponto E os pacotes de simulados, beleza? Vocês podem aproveitar aí, alguma coisa pode ser útil pra você Por valores, por preços, bem irrisórios mesmo E tem os materiais gratuitos que eu usei na PMPB, na PMPE Que podem te ajudar, beleza? Mas vamos embora, falar um pouco sobre essa questão de começar agora Dá ou não dá tempo E aí, Everton, o que é que tu acha sobre isso? Bom, sendo bem sério pra vocês Eu acredito que sim, é possível você passar no concurso começando do zero É óbvio que dá Porque todo mundo que passou no concurso Um dia teve que começar do zero E se você tá com medo de não ser o suficiente Começar agora Do zero e fica desanimado e pensa que Ah, é melhor não estudar que se eu começar do zero agora Eu não consigo passar na PM do Cegipe, por exemplo Que o etal vai sair agora em setembro Ah, isso é um pensamento muito derrotista Ah, eu não consigo passar na PM do Ceará Que o concurso já tá previsto pra ano que vem Teve até um guerreiro que comentou uma vez Eu estudo faz mais de um ano já Mas eu queria que esse concurso da PM do Ceará Demorasse mais um ano pra sair Porque aí eu teria 100% de incerteza que eu iria passar Porque eu estudaria mais um ano, dois anos Tacar molecha que eu não passasse Mas eu digo a você Que vai fazer um concurso desse E fica pensando duas vezes Se começa ou não começa a estudar Mesmo que do zero Se começa, começa Começa ou não começa a Tentar e melhorar Mesmo do zero Eu recomendo de coração pra você Comece e faça o primeiro concurso Porque depois que você fizer o primeiro Vá com a mente de derrotado mesmo pro concurso Pode ir Ah, eu tô estudando aqui Comecei a estudar do zero Estudei um mês Saiu edital Estudei mais três meses, dois meses Vou fazer a prova Não vou passar Lá com a mente de derrotista Não vou passar Mas eu vou dar o meu melhor ali Pra ver como é que tá meu desempenho Me testar Ganhar experiência Porque é melhor eu começar agora do zero E fazer alguma coisa Por mim mesmo E evoluir de alguma forma Porque no próximo já não vai ser do zero Se você nunca começa Você nunca vai conseguir passar não Nunca Eu lembro muito bem do meu começo Se eu não começasse a estudar ali Pro Enem Mesmo que eu tenha estudado Só dois meses pro Enem Mas se eu não tivesse começado a estudar Eu não teria adivinido Base de estudos Eu sei De muitos amigos meus Colega meu Que tem o que? Hoje tem 18 anos Já passou na PMPB Na PMPE, perdão Ele começou do zero Pra PMPB Começou do zero Faltando cerca de quatro meses Pra prova Estudou um meizinho Aí saiu o edital Ele se animou Fez, fez, fez Tirou uma nota boa Foi pra correção de redação Levou corto na redação 17 anos Puxo pra 18 Mas ele começou do zero Levou corte Na PMPB Três meses depois Fez a PMPB Passou Chances de ficar na primeira turma Já tá garantido Nas vagas imediatas Então É o que eu digo a você Independente de como você esteja agora Não deixe ninguém desanimar você Dizendo que é impossível Passar no concurso Começando do zero Porque não é E mesmo que você não passe No seu primeiro concurso Que é a probabilidade maior No próximo você tem mais chances No outro você tem mais chances Então cabe a você Eu vou me entregar agora Nunca vou passar no concurso Porque se eu nunca começar Eu não vou passar Ou eu vou começar A estudar Melhorar minha base Passar nesse pouco a pouco Aproveitar as aulas do YouTube Os materiais de Everton Ou materiais de outro produto Outro conteúdo Outro professor Alguma coisa assim Velho Tem muitas oportunidades pra vocês O que importa mesmo É que você comece Independente de como você esteja agora Porque só passa Quem começa Invertenceremos